A importância da arte sacra Desde os primórdios o homem procurou expressar as verdades de seu espírito através da arte Podemos perceber isso nos antigos templos e também nas primeiras basílicas cristãs Na antiguidade o Papa Gregório teve essa sensibilidade de perceber que muitos eram os iletrados Portanto ele colocou como um instrumento muito importante a ilustração dos fatos do Evangelho através das imagens Deste modo as imagens cumprem um papel educativo catequético para todo o povo As imagens sempre foram um instrumento de comunicação Deste modo a arte ela é sempre um convite Um convite a contemplar estas imagens de modo que elas possam ser um modo de expressão da verdade Existe uma busca de uma unidade Uma unidade entre palavra e imagem Desse modo se constrói um homem unificado Unificado em atos e unificado em palavras Esse modo de expressão da arte sacra é um modo de levar o homem a buscar sua unidade de vida Buscar sua sinceridade em atos Buscar sua sinceridade em oração Desse modo a arte sacra sempre será um desafio E sempre será um instrumento Um instrumento para levar a todos a cultura e cultivar o espírito humano Um instrumento para levar 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 o espírito humano